Rwanda negando acusações do Congo de que o Rwanda está a armar rebeldes no leste congolês. Presidente o gandês Kagame diz ali das congolês que se responsabilizem pelos seus próprios problemas. Estados Unidos. De visita a Washington, o primeiro-ministro marfinense, Aússu Kouadio, diz que o final da guerra civil, o seu país pode conduzir a África Ocidental à prosperidade económica. Egito. Notícias de deterioração da saúde de Hosni Mubarak, que levam alguns egípcios a celebrar nas ruas. Líbano. Sudanese. À procura de asilo, protestam em frente à agência da ONU para os refugiados por melhores direitos e condições de vida. África do Sul. ONU diz que a Sergal de Rhinocerontos na África de Tula atinge o nível recorde aumentado pela procura de cornos de Rhinocerontos na Ásia. China. Antiga atacante do Chelsea, o marfinense Cidia de Drogba, assina contrato de dois anos e meio com o clube chinês Xangai Xenhuang.